Música Cidelândia fica mais bonita a cada dia. Agora com mais um bairro pavimentado, a prefeitura está em fase de conclusão de bloqueteamento do conjunto Vitória, obra que mudou a realidade dos moradores. Quando chovia era difícil para até andar, né? Buracos, sem contar da lama, né? Melhorou que não tem mais lama e nem poeira, né? Ruas que antes eram intrafegáveis, hoje melhoraram a mobilidade urbana e a qualidade de vida da população. É um novo tempo para quem aguardava essa obra anos. Essas ruas aqui eram uns buracos para todo lado, era água descia aqui, eu aterrava aí e a água descia para lá. Aí era o lamir mais feio do mundo. Aí o tempo foi passando, aí entrou o prefeito, sai primeiro, arruma, 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 arruma. E nunca arrumaram, mas agora, graças a Deus, encontremos o rapaz que é Mocelândia e arrumou, arrumado, tá bonito. Eu me sinto bem porque a gente pode andar sem sujar o pé, a sandalinha limpinha aqui, porque a gente só andava aqui dentro de lama mesmo. No inverno era na lama, no verão era poeirão, nem buraco. Com recursos próprios do município, foram realizados os serviços de nivelamento do solo, colocação de bloquetes, meio fio e sarjeta. Os blocos de concreto vão garantir mais durabilidade da pavimentação e mais resistência ao calor e às fortes chuvas. O prefeito Fernando Teixeira tem trabalhado por uma Cidelândia mais digna para todos. O Fernando Teixeira, ele se preocupa muito com a qualidade de vida das pessoas, com a infraestrutura e aí o desenvolvimento da cidade. Ele está trabalhando, fazendo todas as ruas, ele tinha muitas ruas, muito sujeira, mas agora está tudo calçadinho, está legal, né? O Fernando Teixeira também se preocupa muito sobre isso aí, sabe? A população, sobre o bloqueteamento, porque é mais resistente. Isso aqui era um bairro que não existia nada, era só lama, tudo, então o bloqueteamento é mais, fica melhor do que o asfalto aqui. O Fernando Teixeira, sim, está de parabéns, nosso prefeito e a comunidade também, a Vila Vitória também. As ruas armadas. Prefeitura de Cidelândia. Um novo tempo já chegou.